Olá, para quem não me conhece, eu sou o Louro da Noca. Gente, eu vim aqui agradecer por esse vídeo aos meus 4 mil inscritos. Eu agradeço, estou muito feliz, muito contente de ter chegado nos 4 mil. E eu falei que quando eu chegasse nos 4 mil, eu ia fazer o sorteio de uma borejana. E está aqui a borejana, tá bom? Eu agradeço a todos por ter inscrito no meu canal. E eu vou sortear essa borejana, espero que quem ganhar, fica muito feliz, contente de ganhar uma borejana plantada pela mão do louro. E não vou sortear só a borejana. Quem ganhar, vai ganhar o kit completo. Uma borejana, a torta da noca, o enxofre da noca e o concentrado da noca. Tá bom? E quem quiser mais produto, é só entrar lá no site da noca, tortadanoca.com Lá tem bastante produto, tem todos os produtos muito bons para a sua orquídea. Lá tem o colinho da noca, a mão da noca, tem o cachepô da noca, esfagno da noca. Tem todos os produtos que a orquídea precisa, tá bom? Espero que quem ganhar, fica feliz. E esse vídeo vai ser soltado, eu vou fazer o sorteio dia 29 de outubro, numa quinta-feira, tá bom? Dia 29 agora de outubro, que eu vou fazer o sorteio dessa borejana. Então, vocês comentam nesse vídeo, para que o comentário vai ser sorteado pelo comentário, tá bom? Então, vocês vão lá, vocês comentam nesse vídeo o que vocês quiserem comentar, se gostou, se não gostou. E nesse comentário vai ser sorteado, tá bom? E quando lá no... quando eu for fazer o sorteio, eu vejo... eu explico como que eu vou entrar em contato, tá bom? Espero que vocês gostaram. Eu agradeço a todos. E quem ganhar, vai ganhar essa borejana, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe e beijo do louro.